Olá, bom dia! Aqui nós estamos preparando a comida da meninada. Aqui a meninada toda esperando, comidinha. Aqui, esperando. Tem um pouco passeando por aí. Ali tem mais uma. Hoje são dez para comer. Então, aqui nós temos salsicha, pode ser de frango ou de qualquer outro. Aqui nós temos a cenoura. E aqui nós temos abóbora, novinha, verde. E aqui o frango para desfiar. Então, eu vou começar a ralar a salsicha. E depois a gente volta para ralar a cenoura. Muito bem. Muito bem. Aqui já está ralada a salsicha. Nesse furo, né? Que ela fica em retalhinho assim, não fica aquela massa. E agora, eu vou ralar no mesmo padrão, a cenoura. Ok? Já eu vordo. Muito bem. Agora nós já temos aqui a cenoura e a salsicha já ralada. Né? Vocês viram que era duas cenouras tamanho grande. E duas e quatro salsichas. Agora, a abobrinha verde, nós vamos ralar esses dois pedaços aqui, que são maiores, porque é almoço e almoço eles comem mais. Tá? E agora, eu já volto com isso ralado também. Muito bom. Então, nós já temos aqui a abobrinha ralada, a cenoura, a salsicha. Né? Que eles vão degustar no almoço. E, para concluir, nós vamos colocar aqui frango assado picado pequenininho. Por que que eu prefiro o frango assado? O frango assado é porque ele fica mais saboroso, tá temperadinho. Né? Fica firme, fácil de você picar. E, no almoço, eu prefiro assim porque a gente compra mais em conta no supermercado já o frango assado. Tá? Melhor do que em outros lugares. Então, o preço é mais acessível e dá para quatro refeições, mais ou menos. Quatro ou cinco, dependendo de como você vai picar o frango. Certo? Então, agora eu vou fazer a picagem do frango para fazer a mistura. Muito bem. Então, agora já está aqui o frango picado. Né? Então, nós temos a cenoura, a abobrinha, a salsicha e o frango. Então, agora eu vou fazer a mistura. Né? E chamar a molecada para vir comer o almoço. O que não for comido e o que sobra, que sobrar, eu congelo. Eu ponho no jeito que está aqui mesmo, no congelador. E a noite, ou a tardinha, né? Lá pelas quatro horas, por aí. Eu tiro do congelador. Só dou uma soltada. Não descongelo. Só dou uma soltadinha. E aí parece que o sabor fica mais gostoso e eles atacam. Lembrando que a cenoura é crua e a abobrinha também é crua. Tá? É isso aí. E aí é só chamar a molecada para eles virem degustar aqui a mistura. Tá bom, pessoal? Então, vamos colocar aqui, chamar a molecada. Vem, vem. Zeca. Lindinha. Vem. Virola. Vamos, papá? Vamos. Poli. Ravena. Vem. Líria. Vem. Vem, todo mundo. Vem. Vem. Isso. E aí agora eles vão degustar aqui a mistura. Ok, pessoal? Muito bem. Até o próximo vídeo.